Nesse vídeo, você vai descobrir como a inteligência artificial do Pipe Drive pode revolucionar o teu processo de vendas. Conhecendo o tempo, melhorando seu desempenho e te ajudando a tomar decisões mais inteligentes. O que acontece? Pensa no seguinte. Aquele cliente que você falou há quatro semanas atrás e compartilhou uma informação muito importante, que é a sua principal dor, e por isso ele não está conseguindo chegar no resultado que ele gostaria. Você consegue lembrar? Ninguém consegue lembrar. Ah, e qual foi a pessoa de contato que falou que compraria hoje, há um ano atrás? Pois é, muito difícil. Por que você precisa de um CRM? O CRM tem por objetivo gerenciar todas as informações de relacionamento entre duas empresas. Dessa forma, você não precisa usar sua memória para lembrar o que o cliente falou, quais eram as suas dores, tamanho da empresa, pessoa de contato e o melhor momento para abordar aquele cliente que quase comprou, mas no final acabou decidindo por postergar a decisão. Sem um bom CRM, você não tem essas informações, você não consegue saber quem do teu time está entregando o resultado e quem não está, quais são os principais obstáculos que estão te pedindo de chegar em uma performance que você gostaria. E nesse momento, qual é o principal motivo que está te fazendo perder uma venda? É concorrente? É preço? É mercado? É funcionalidade? É parte da tua solução que não está presente ou que o teu vendedor não está sabendo explicar corretamente? Sem um CRM, você não tem essa informação. Sinceramente, surgiu muito o CRM no mercado. Só que a maior parte do CRM são muito mais ferramentas burocráticas, onde o vendedor gasta muita energia imputando o dado, do que efetivamente ajudando o vendedor a vender mais. O que aconteceu com o Pipe Drive? O Pipe Drive foi o primeiro CRM desenvolvido de vendedores para vendedores. Para pessoas que querem ter dados rápidos, acessíveis e conseguem otimizar a sua operação a partir do momento que acompanha de mais proximidade o seu potencial cliente. Isso é um CRM e o Pipe Drive é o CRM que fez mais sucesso entre os vendedores. Praticamente, você não precisa pedir para o teu time atualizar. Eles gostam de atualizar a informação. E detalhe, quando eles ganham uma venda, ainda vem uma animação comemorando junto com ele. E eles adoram isso. Imagina você ter um assistente pessoal que te ajuda a vender mais, melhor. Que sabe qual é o momento certo de abordar cada cliente. Que está entendendo que aquele cliente que não está mais abrindo o e-mail tem uma chance grande de ser perdida. Que te mostra onde que você pode, de alguma maneira, estar negligenciando alguma informação. Essa é a inteligência artificial do Pipe Drive. Inteligência artificial nada mais é do que um processo que permite com que o computador, ou seja, um software, aprenda com você. A inteligência artificial consegue analisar diferentes dados, tomar decisão, otimizar a operação e até mesmo te dar insights e informações em tempo real, que te torna mais produtivo e eficiente. É exatamente isso que acontece quando você usa a inteligência artificial do Pipe Drive. O que acontece? O Pipe Drive investiu pesado na construção de uma assistente pessoal dentro do próprio Pipe Drive. Ela consegue interpretar os dados da empresa e, a partir de um processo chamado análise regressiva, ela entende qual é o padrão de cliente que compra e o padrão de cliente que não compra. Dentro do teu comercial, nesse momento, tem um negocinho chamado ciclo de venda. Na Growth Machine, por exemplo, a gente leva 16 dias para ganhar um novo contrato. Toda vez que o cliente passa de 18 dias, a gente já sabe que a possibilidade dele comprar é muito menor. A inteligência artificial analisa esse dado e, quando você bate 17 dias, ela começa a te avisar. Execute uma ação, execute uma ação, ela execute uma ação. Por quê? Porque ela sabe que se bater 18, tua chance de vender foi para o zero. Outra coisa, ela sabe que uma determinada indústria tem uma característica e uma sensibilidade maior a preço. Porque no passado, toda vez que o seu preço passou de 50 mil, o cliente não comprou e todos os clientes desse segmento, quando era inferior a 50 mil, sempre compravam. O que ela faz? Ela começa a te sugerir qual produto e oferta você pode fazer. Porque analisando historicamente, toda vez que você interagiu com essa indústria, você converteu menos de 2% das vezes. Essas são informações simples e, algumas vezes, parecem até mesmo óbvias. Mas você precisaria exportar os seus dados, tabular numa planilha, comparar, ter um cientista de dados para finalmente tomar essa decisão. O Pipedrive, com o seu assistente pessoal, ele faz assim em tempo real. Ele entende um padrão, ele entende o que está funcionando e, via chat e mensagem e e-mail, ele vai te avisando que está no momento de você executar uma ação. Com isso, o teu time se torna mais eficiente, coloca mais energia nas tarefas prioritárias e, por último, passa a converter cada vez mais venda com um ticket médio melhor. Agora, você terminou aquela reunião, alimentou todos os campos do teu Pipedrive e você precisa escrever um e-mail para o teu cliente. Pois é, o que a inteligência artificial fez? Ela gera e-mails 100% personalizados dentro do Pipedrive e já anexa direto na atividade e te permite ter o tracking, se a pessoa está abrindo do outro lado ou não. E detalhe, ela aprende com os e-mails que ela escreve. Ela sabe o e-mail que funciona e o e-mail que não funciona. Tudo isso a um clique. Quanto tempo você está gastando hoje escrevendo e-mail para cada cliente que você faz uma reunião? Essa atividade vai terminar. Agora, pensa comigo. Se você gasta duas horas para fazer isso e o teu concorrente gasta apenas quatro segundos, quem você acha que vai sair na frente? O que a gente precisa entender? Existe uma série de recursos betas disponíveis já no Pipedrive. Resumo de negócio, linguagem natural, ferramentas disponíveis dentro do Marketplace e, para mim, essa é a maior revolução que vai acontecer. Se você hoje não está usando o Pipedrive, cara, cartão amarelo. Muita atenção porque isso vai ser uma desvantagem competitiva muito séria. Nós temos uma parceria com o Pipedrive onde eu consigo te dar o Pipedrive para você usar um ano e pagar só 11 meses. Exatamente isso. E detalhe, esses 11 meses você vai ter 20% de desconto. Vai aparecer um QR Code na tela e também tem um link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Clica, cria a tua conta gratuita, migra para o Pipedrive porque nele você vai conseguir usar estratégia, inteligência artificial e mais produtividade para vender cada vez mais. O que não pode faltar em um CRM com o Ian? Primeiro de tudo, ele tem que permitir com que você economize tempo. Ele pode analisar dados, ele pode fazer sugestões, ele pode fazer o que você quiser, mas ele tem que ser capaz de diminuir a necessidade de atividades administrativas. Por exemplo, alimentar campos, corrigir informações erradas, resumir negócios, fornecer insights, dar atividades e ações automáticas que vão garantir que você consiga ter mais produtividade, poupar tempo na elaboração de propostas, disparo de e-mails, todas aquelas atividades que hoje são administrativas que poderiam ser facilmente construídas por uma inteligência artificial. Esse é o ponto. Você tem que se perguntar o seguinte, hoje o meu CRM está fazendo o meu time economizar tempo ou a gente está gastando muito tempo fazendo imputidades ou preenchendo informações que não precisavam mais ser preenchidas? O CRM é a maneira mais acessível e eficiente para que você consiga ter um time de vendas mais produtivo. A única maneira de você corrigir uma operação é você entendendo o que funciona e o que não funciona. Sem o CRM você não consegue fazer isso. E outra coisa, nunca conte com a tua memória. A tua memória sempre vai te trair. Tenha dados organizados que te permitam tomar ações e decisões em tempo real, conseguindo assim ser mais eficiente. Uma boa inteligência artificial vai ajudar o seu vendedor a ser mais eficiente, a ter menos atividades manuais e, por consequência, converter mais negócio e menos tempo com um ticket médio melhor. Lembre, um CRM tem que ter sempre a capacidade de otimizar o tempo do vendedor. Se o CRM é uma atividade burocrática, manual, que gasta muita energia e que não fornece informações valiosas e nem melhora a tua operação, ele não serve pra nada. Se você ainda não usa o Pipe Drive, essa é a sua chance de criar uma conta gratuita. Usar 30 dias gratuitos e depois ter 20% de desconto. Tô te esperando, vambora!